e agora vamos dar início ao trabalho de cura e a todos que nos acompanham na visualização terapêutica em suas casas boa noite e os que nos acompanham pela primeira vez sejam muito bem-vindos a equipe espiritual está radiante com sua chegada os que já nos acompanham há mais tempo ficamos muito felizes pelo reencontro fiquem em um lugar tranquilo sem interferências externas peço que vocês se acomodem na posição mais confortável possível vá aos poucos se desconectando de tudo que há lá fora sinta no ambiente presente de corpo e alma e se entregue ao trabalho da noite se imagine nesse momento dentro do salão do centro espírita harmonia pois a equipe espiritual preparou o trabalho que será realizado que será realizado lá agora que você já está no salão do centro preparado sinta sinta toda a harmonia toda a harmonia tudo o que está lá no salão a equipe espiritual a equipe espiritual que preparou o trabalho adentra o salão com vários espíritos para fazer uma conexão com o divino vamos respirando vamos respirando de forma calma inspirando pelo nariz e soltando pela boca uma inspiração lenta e dessa maneira desacelerando as batidas do nosso coração no salão no salão vários espíritos adentram dois deles se aproximam de você o primeiro se posiciona em suas costas e toca o seu ombro e é como um bálsamo você começa a relaxar os ombros os braços os braços as mãos e os dedos mãos e dedos e braços que trabalham tanto mas que agora estão relaxados estão relaxados ele vai e toca suas costas ao tocar suas costas você relaxa o abdômen o quadril depois as pernas depois as pernas e você sente toda a parte do seu corpo relaxado por último ele vai até o alto de sua cabeça e toca e nesse momento você relaxa o pescoço a face olhos dá uma respiração bem profunda e percebe preparado para o trabalho pois você se encontra em plena harmonia o segundo espírito se posiciona de frente para você e toca em suas mãos e diz que a conexão com o divino é feita através da oração e essa é uma hora perfeita para isso pois vários lugares pessoas se reúnem em agradecimento e hoje aqui é a sua hora de se conectar com a sua fé e o espírito que segura sua mão te levanta te dá um abraço forte e te convida a deixar a deixar o salão pois seu corpo físico ficará aqui sendo tratado pelo espírito que te tocou e harmonizou vocês se dirigem ao pátio externo do salão e ele pede que façam uma grande roda que deem as mãos uns aos outros e ele se coloca atrás de você como esse ano tivemos o distanciamento e ficamos sem tocar um ao outro esse toque é como uma corrente de vibração sentimos nossas mãos vibrar ao contato de uma com a outra e vai se formando um grande círculo de energia o toque de nossas mãos é o elo que faz com que essa energia vibre vibre cada vez mais no centro desse círculo surge uma escada imensa que vai se formando lentamente para baixo em forma de aspirar o espírito que nos acompanha nos convida a descê-la ela é larga com o corrimão dos lados e bastante iluminada você não precisa temer você está seguro e a cada degrau que vai descendo outro vai aparecendo até que chegamos ao seu final e nos deparamos em um lindo pier neste local é dia o céu está claro e limpo e com uma temperatura muito agradável o pier está localizado na beira de um grande lago de águas escuras e calmas só de olhar para esse lago você já sente toda a calma do lugar mas no pier tem vida e várias pessoas caminham conversam e crianças brincam próximo ao pier ao lado do lago avistamos um lindo gramado com vários canteiros de flores e chafarizes chorrando água e próximo a eles vários bancos onde algumas pessoas estão sentadas apreciando a linda paisagem o céu é de um azul muito bonito sem nuvens e o vento toca seu rosto como se fizesse um carinho passeamos pelo gramado quando o espírito nos conduz a um caminho feito de pedras e nos nos deparamos com uma linda cidade é uma cidade pequena antiga onde todos andam a pé não passa carro não passa nenhum tipo de veículo as construções antigas casas muito coloridas e várias bicas de água corrente e nos chama a atenção a quantidade dessas bicas de água pela cidade perguntamos a quem nos acompanha por que tantas bicas de água e ele diz que a água da cidade é medicinal você lembra logo de seus problemas e se dirige a uma dessas bicas e ele sorri e diz que não precisa ter pressa não precisa correr para beber a água porque na hora certa você a beberá continuamos andando pela cidade e nos deparamos com uma construção bem diferente nos deparamos com o lindo celeiro mas o celeiro nos chama muito atenção e vamos caminhando até chegar a sua porta ao chegarmos à porta do celeiro encontramos um outro espírito e esse espírito diz que estava lhe esperando há bastante tempo e ele convida você a entrar a porta do celeiro é grande pesada você vai em calma empurrando até que ela se abre ao entrar está um pouco escuro pois apenas pequenos raios do sol passa por entre suas tábuas largas de madeira mas você se sente como se aquele lugar lhe fosse muito familiar quando seus olhos se acostumam com uma pouca luminosidade percebe que está na sala de sua casa a casa que você mora você se encontra de pé em sua casa na sua sala você olha para ele com espanto ele apenas sorri e o espírito que estava na porta diz para você vá abra todas as portas e janelas e deixe a luz do sol entrar e também o vento para que possa circular por todo esse espaço você sai e vai abrindo portas e janelas de sua casa após abrir todas você retorna à sala e ele diz que o trabalho da noite será na sua casa porque hoje será feita uma limpeza usando os elementos da natureza e aí ele começa a limpar o ambiente com os passes o lugar que ele começa é pela sala pois foi o lugar onde nesse ano ficamos muito tempo e ele vai evocando a natureza para que a limpeza seja completa e também evoca os espíritos para que vá acolhendo todos aqueles que não pertencem ao local e que de alguma forma ou por algum motivo se encontram no ambiente de maneira equivocada logo depois que ele termina de limpar toda a sala todo o ambiente ele se dirige à cozinha na cozinha ele faz a mesma coisa pede que você fique no ambiente e ele começa a limpar limpa porque nesse ambiente acontecem alquimias alquimia de transformação de alimentos então esse lugar é muito propício para que seja feito uma limpeza após a limpeza que é feita também através de passes ele pede que você varar o seu quarto você caminha para o seu quarto e ao chegar à porta ele pede que você abra os armários e as gavetas e pede que você se deite em sua cama nesse momento você percebe que ele começa a aplicar um passe em você e você sente a força da natureza você sente o vento que entra pelas janelas que balançam suas roupas removendo removendo detritos e fazendo um verdadeiro espiral de asepsia no local você sente o vento tocando em você e ele toca como se fosse um carinho logo depois você percebe que o vento que está entrando é um vento um pouquinho mais frio e esse vento que adentra agora a janela ele traz com ele gotículas de água essas gotículas de água tocam suavemente a sua face começando pelo alto da cabeça e ela vai lentamente deslizando suavemente por todo o seu rosto passa pelos olhos ao redor do nariz pelas bochichas pela boca escorrega lentamente até o seu pescoço e essa é a água medicinal que envolve todo o local e essa água medicinal vai curando todos os órgãos por onde ela passou vai curando e aliviando todos os órgãos que se encontram enfermos por onde ela passa a gotícula de água chega aos seus ombros e ela vai deslizando lentamente pelos seus braços e mãos aliviando toda a musculatura curando todo e qualquer órgão que se encontre enfermo a água que fica em sua mão se acumula e aí novamente cotículas de água adentram pela janela e elas pousam em seu quadril do quadril ele vai passando pelos órgãos sexuais que precisam de tratamento que precisam de cura depois ele vai desce por as suas coxas joelhos escorrega lentamente pelas suas pernas e vai até os seus pés por onde essa água passou foi dado alívio e foi recuperando os órgãos que precisavam de tratamento agora novas gotículas de água chegam ao seu tronco e essas gotículas simplesmente passam por todos todos os órgãos que se encontram neste lugar coração pulmão os rins fígado passo todos todos aqueles que precisam de tratamento e ele vai aliviando e recuperando todos eles nesse momento o espírito pede que você vire de bruxos para que as gotículas possam percorrer toda sua coluna e ela vai da base da sua cabeça até o final até o cóccix e por onde essas gotículas passam tocam vão sendo aliviados tudo da coluna hérnias bicos de papagaio deslocamento de coluna desvio de coluna tudo tudo vai sendo harmonizado e tudo vai sendo curado por onde passa essas gotículas medicinais nesse momento ele pede que você volte para a posição inicial e pegue sua mão que lá ficaram acumuladas gotículas de água e coloque em cima do seu órgão enfermo aquele que precisa de um cuidado especial e junto com a sua mão ele também coloca a dele que também estão com novas gotículas de água e lá elas são depositadas para que esse órgão seja tratado seja curado para que ele receba um pouco mais de atenção agora agora ele pede que você se levante da cama e nesse momento todas as gotículas de água que percorreram seu corpo escorrem até o chão levando todas as enfermidades ele pede que você dê um passo à frente que saia de onde essas gotículas de água estão e é nesse momento que os raios de sol adentram a janela adentram o seu quarto e vai secando a água o sol que é fonte de vida que é fonte de calor vai secando todas aquelas gotículas de água no chão e vai iluminando todos os lugares todos os cantos de seu quarto todos os lugares que se encontravam obscuro e vai trazendo vida nova ao local o sol o astro rei a fonte de vida adentra pela sua janela nesse momento ele olha e pergunta se há algum outro lugar algum outro quarto da casa que mereça a atenção especial e você o leva para o outro quarto e quando você chega que você entra você vê o ocupante do quarto sendo tratado do mesmo jeito que você foi nesse momento você agradece pelo ambiente limpo e pelo equilíbrio de seu lar quando você retorna para a sala você se depara com o espírito sentado no seu sofá no seu local favorito e ele lhe olha com raiva ele se levanta do sofá e começa a falar com você começa a gritar com você ele fala coisas que você não sabe o que é que você não lembra mas ele não esqueceu e ele fica muito revoltado com tudo isso você olha para ele e ele continua a falar a falar você vai lentamente até ele e o surpreende o dando um abraço ele é pego de surpresa e você diz que compreende toda a sua dor você olha no fundo de seus olhos e diz que não deveria ter feito o que fez mas que no momento era o que você conseguia fazer mas que agora nessa encarnação busca fazer diferente busca fazer diferente que hoje você é melhor do que ontem que em cada encarnação é uma oportunidade de nos tornarmos melhor pois evoluímos a cada lua a cada sol e que agora também é hora dele evoluir então você diz é hora de você evoluir e você fala isso com um sentimento tão grande que o toca profundamente e nesse momento ele se permite ser acolhido ele permite ser acolhido pelos espíritos de luz pelo espírito que estava na sua casa que o recebeu e que fez a limpeza junto com os outros e eles o conduzem de sua casa nesse momento com lágrima nos olhos você se sente totalmente refeito e aí que você é convidado a sair do celeiro ao sair do celeiro ele te convida a caminhar pelo pequeno riacho que você vê ao longe vocês vão até lá e você vai caminhando pelo riacho calmamente mas cheio de uma paz cheio de uma tranquilidade até que você começa a ouvir o barulho de água o barulho como se fosse de um água caindo água batendo em pedras e você se depara com uma cachoeira uma cachoeira linda e você está exatamente aos pés dessa cachoeira essa cachoeira é alta mas a quantidade de água que cai dela não é muita mas é constante e você pergunta que cachoeira linda essa ele diz é dessa água que vem de toda a fonte para a cidade é essa água que serviu as gotículas para você é dessa água que muitas pessoas vem aqui em busca dela você se abaixa pega 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 sua mão pega um pouco d'água e bebe e bebe a água tão esperada bebe a água aquela 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 que você e que pensava que ia beber ao entrar na cidade e ele diz que não que não era a hora agora sim é a hora de você beber você bebe e ele diz que agora nós temos que continuar a caminhar caminhamos mais um pouco até chegarmos novamente ao pier no pier nos deparamos com a escada e nós vamos subindo lentamente degrau por degrau até chegarmos de volta ao salão ao pátio externo da fundação você retorna ao pátio da mesma forma das mãos fazendo o círculo de vibração até que a escada vai lentamente sumindo até se tornar de novo o pátio você solta a mão de quem está ao seu lado e vai lentamente sendo conduzido de volta ao salão do centro espírita você retorna ao salão pleno de paz e essa paz interior que você transmite e transmitirá por onde for é esse estado de espírito que te acompanhará você olha para o espírito dá um abraço bem apertado agradece agradece a ele pela oportunidade dessa noite pela oportunidade do trabalho realizado e o espírito diz esse abraço é o abraço que todos nós queríamos lhe dar um abraço que todos os trabalhadores da casa queriam lhe dar e ele vai se despedindo e os espíritos que se encontram no salão vão se retirando lentamente e você se dá um abraço um abraço forte e aos poucos vai abrindo os olhos e se reconectando com seu corpo que ficou no salão e que agora se encontra de volta em sua casa aos poucos você mexe braços pernas pois o trabalho vai continuar ainda pela noite mas por agora a conexão será desfeita a todos que acompanharam agradecemos e que tenham todos uma boa noite e uma boa semana a próxima e aí Amém.